Nossa Senhora Aparecida A paz, ó Mãe Aparecida Nós consagramos nossa vida A paz, ó Mãe Aparecida Nós consagramos nossa vida Aqui estamos com nossos hinos E muito amor no coração Somos romeiros e peregrinos Pedindo a vossa proteção A voz, ó Mãe Aparecida Nós consagramos nossa vida A voz, ó Mãe Aparecida Nós consagramos nossa vida A voz, ó Mãe Aparecida O vosso exemplo Que nos encanta Nos orienta e nos contou Com vossa bênção A terra e santa Nós chegaremos a Jesus A voz, ó Mãe Aparecida Nós consagramos nossa vida A voz, ó Mãe Aparecida A voz, ó Mãe Aparecida Nós consagramos nossa vida Nós consagramos nossa vida Nós consagramos nossa vida A voz, ó Mãe Aparecida Nós consagramos nossa vida A voz, ó Mãe Aparecida Obrigado.